Fala aí meu amigo investidor da Turbo, como vai você nessa manhã maravilhosa de terça-feira? A gente tem a Turbo aí trabalhando uma bandeiraça de alta, se ela explodir essa bandeira, meus amigos, vai ser outra explosão de alta. A Turbo de vez em quando dá umas altas muito bonitas, pessoal. Então fiquem de olho nessa meme coin, porque quando ela liga o nitro dela é maravilhoso. Ela está no ranking 212, são 250 milhões de market cap, 500 milhões de volume. Pode ser que essa criptomoeda tenha uma das maiores altas nessa auto-season, já está subindo em 3.669. Nos últimos 200 dias ela está em alta de 921%, até o rompimento do top histórico são 167%. Veja a diferença dessa criptomoeda para grandes outras criptomoedas do mercado, que brincam de narrativas dizendo que vão valer 500 dólares. A gente tem a Turbo, a meme coin que já subiu 3.000%. Que loucura, né? Valendo aí em real, um centavo de real, tá? Interessante o seu preço. E um SD 0,003. Preço tem na Gate, pessoal? Para quem gosta da Gate, tem ela na Gate.io, tá? Então a gente vai trabalhar. Pessoal, tem sobrecompra. Isso aí é fato, tá? Está fazendo pullback, vortex cruzou para baixo, MACD cruzou para baixo no semanal. Precisa de pelo menos um reteste aqui, dessa região aqui dos 19, 19 alguma coisa, 18, 500, que é onde está a média móvel de 50, pelo menos no semanal, para dar uma respirada. Ela, em 2, 3, 4 semanas de alta aí, entregou para os investidores que conseguiram comprar fundo, ela entregou 1.600% de abril até aqui, tá? Depois, obviamente, ela devolveu, depois juntou para o duplo. Agora, quem comprou aqui, está sorrindo à toa, que fez 15.000%. Não tem nem o que falar para vocês, pessoal. É muita alta. E agora, provavelmente, ela vem para retestar aqui. Por que eu acho que ela vai perder essa bandeira de alta gigantesca? Porque precisa realizar lucro para o back para poder voltar a subir. Senão, não vai ter força. E eu não compraria aqui nesse topo de jeito nenhum, tá, pessoal? Isso aqui ainda é uma formação de topo. Aqui o preço está perigoso, porque até o topo histórico, só 200%. Pode ser que não valha esse risco nesse momento. A não ser que o Bitcoin reverta na alta total. E veja, você vê aqui, ó, que ela ainda nem retestou a média móvel de 200. Toda criptomoeda que explode, lateraliza e vai até a média móvel de 200. Em que eu ficaria de olho no mercado? Linha de tendência de baixa. Está aqui, ó, marcando o preço nos topos aqui. Topos e fundos. Ficaria de olho nos fundos que vem aqui, ó. Você vê que ela marcou o quê? Um canal de baixa, tá? Então, muito bem desenhado aí o canal de baixa. Está no meio do caminho com todas as médias viradas para baixo. Então, você tem que ter o quê? A ciência de que ela subiu demais. 3 mil por cento só no último ano. Vai ter uma galera realizando lucro. E se você acertar um fundo como esse aqui, caso ela venha no fundo do canal. E você parar para imaginar. Se você conseguir comprar aqui e carregar até o topo. Já dá mais de mil por cento. Agora, imagina se ela explodir esse topo histórico. Você vai ficar muito bem na fita. Aqui, a questão é paciência. Saber onde é o melhor ponto de compra. Segurar a alt-season. Pegar o ciclo de alta. Pegar o seu dinheiro. E sair fora feliz da vida. Até o próximo ciclo de alta. Então, aqui pode ser uma oportunidade de fazer mais do que mil por cento. Porque se você projetar o semanal da turbo para cima. E você conseguir comprar no lugar correto. Pensando que você compre nessa média móvel. Na pior ponto de compra possível. Na média móvel de 50. E ela rompeu o topo. Tá, pessoal? E ela rompeu o topo. Você também pode ter a possibilidade de buscar aí 900, 840 por cento. Se você conseguir comprar o fundo do canal. Perto dessa região aqui. Você faz aí 2 mil por cento. E aí vai ficar a seu critério, meu amigo. Onde você vai traçar a sua estratégia. Cada um tem uma estratégia de compra. Cada um tem uma estratégia de venda. Eu sou o Raul Maro Criptomoedas. Se você gostou desse conteúdo. Aproveita, deixa o like. E torna-se inscrito do canal. Lembrando que eu não dou recomendação de compra ou de venda. Um abraço para vocês. Até a próxima e foi.